Oi gente, olha eu aqui de volta, Alessandra Oliveira do Fácil Costuro e hoje eu vou mostrar nesse vídeo mais um modelinho de sutiã. É diferente, eu não mostrei aqui no canal ainda, espero que vocês gostem. Vamos lá costurar? Aqui estão meus materiais, a lista completa dos materiais, tá gente? Eu deixo lá no blog do Fácil Costuro. Eu vou deixar o link na descrição do vídeo pra você ir lá e pegar a lista de material, tá bom? Então a primeira coisa que nós vamos fazer vai ser preparar o bojo. Como nós vamos fazer essa preparação? Primeiramente eu peguei o bojo, eu tô usando aquele com bolha, tá? Mas você pode usar o sem bolha também, sem problema. Desse formato, eu passei uma costura overlock aqui, ó, na parte superior, tá? Só pra dar um acabamento. Se você não tiver overlock, pode fazer zigue-zague aqui, ó, aquela, sabe? Pra ficar juntinho aqui, vai ficar parecendo que é overlock. E aí nós vamos preparar essa parte aqui agora. Reservo o bojo, vou guardar ele ali por enquanto e vamos pra preparação desse daqui. Eu cortei ele, tá pedindo lá no meu molde, duas vezes. Então eu cortei espelhado, dobrei o tecido e cortei. Aqui é o meu direito. Então eu vou abrir, vou colocar assim pra dar pra visualizar. Sim. Então aqui tá posicionado, é aqui é o direito do tecido, eu vou passar uma costura frouxa aqui em cima. Só que eu vou deixar mais ou menos dois centímetros aqui, porque eu vou fazer um babadinho. Vai ficar um babadinho na parte superior do bojo, tá? Então nós vamos lá na máquina reta e fazer essa costura frouxa aqui, ó. Na verdade eu vou passar uma costura frouxa aqui em cima, porque eu vou franzir e aqui embaixo também pra me dar o franzido da peça. Vamos lá na máquina. Eu preparei a máquina pra fazer a costura frouxa. Então eu coloquei no meu ponto reto, o 1 é o ponto reto. Aqui na lateral eu coloquei no 4. Aqui eu vou colocar no 0. E aqui dentro eu deixei no 1, tá? Então eu fecho. Como o tecido é bem fininho, eu vou costurar com a máquina desse jeito. Agora nós vamos costurar a parte superior, que é essa parte de cima aqui que nós vamos franzir. Lembrando que eu vou deixar mais ou menos dois centímetros, dois dedos, porque ela vai dar um babadinho no final, você vai ver. Se você quiser, você pode eu deslocar aqui pra ficar bonitinho, mas eu não vou fazer porque não desfia, esse tecido não desfia, tá? Mas caso você quiser, pode passar. Então eu venho aqui, desço a agulha e costuro. Lembrando sempre de deixar mais ou menos aqui um e meio, dois centímetros para o babadinho. Eu deixo uma sobra de linha aqui, porque eu vou precisar pra franzir esse bojo. Tá vendo, olha? Vai ficar essa sobrinha aqui bonitinha, vocês vão ver o efeito que vai dar lá no bojo. Vou passar também, e lembrando que a costura tá frouxa, ela tá soltinha, tá no zero aqui, então ela tá solta. Agora eu vou fazer a mesma coisa aqui na parte de baixo, só que sem deixar sobra, mais ou menos, assim, quase na beirinha mesmo. Aqui eu tô fazendo um pé de calcador. aí eu passei a costura na parte de cima e na parte de baixo. Vou fazer a mesma coisa com o outro bojo. Com esse outro recorte aqui do bojo. Então, lembrando, a parte superior eu deixo a mesma medida do outro, tá? Se você deixou um e meio em um, você tem que deixar um e meio lá. Se você deixar dois, tem que deixar dois no outro também. Feita essa costura, eu vou pegar o bojo. Lembra que eu passei já o... Dei um acabamento aqui na parte superior. Eu vou colocar ele aqui em cima. E lembra que eu fiz a costura frouxa? É pra isso daqui, olha. Eu vou pegar a linha, tenta até pegar a de baixo, a linha de baixo, que fica mais fácil de puxar. E aí você puxa e vai franzindo até ficar do tamanho do bojo. Se dá uma agarradinho. Se dá uma agarradinha, você troca de lado. Olha, esse daqui dá pra pegar melhor a linha de baixo. A linha de baixo fica mais fácil pra você franzir. E você vai franzir até ficar do tamanho do seu bojo. Assim. Você deixa ele aqui e vai colocando pra ver, ó. Eu vou posicionar aqui. Lembrando, olha, eu vou costurar ele aqui na beiradinha, tá vendo? Vai sobrar esse pedacinho aqui. Na hora que eu for aplicar no bojo. Aí eu vou pegar o alfinete aqui. Deixa eu colocar isso pra lá. Pego o alfinete. Vou colocar aqui na pontinha do bojo, olha. Vou alfinetar aqui. Sobrando, tá vendo? Aqui tá sobrando. E aí eu vou ver se esse franzido que eu fiz deu certinho aqui. Se não deu, eu vou soltando e posicionando aqui do jeito que eu quero o meu franzido. Tá dando barulhinho aí, gente, mas não tem como não dar, tá? Ai, sei lá do vizinho. Aí eu venho aqui, olha, até aqui em cima. Nessa parte do bojo aqui. Esse sutiã fica uma gracinha. Ó. Agora eu vou franzir também a costura de baixo que eu passei. Então eu venho aqui. Tento pegar a linha de baixo. Que é a melhor, gente, de pegar. É a de baixo. Deixa eu puxar aqui com a pinça. Que é mais fácil pra franzir. Ó, aí se vem, franze ele também. Até chegar no tamanho do bojo. Olha, ele vai ficar franzidinho. Na hora que você costurar, você vai ter que dar uma esticadinha, uma ajeitadinha aqui. Mas ele vai ficar todo franzidinho. Deixa eu franzir mais um pouquinho. Aqui pra chegar no tamanho. Toma cuidado pra linha não sair, tá? Isso acontece, aí você tem que passar de novo. Esse franzi bonitinho, ele todo. Um, assim, essa aqui. Aí eu dei um nozinho aqui nela. Peraí. Aí franzido, ele tá assim, ó. Ainda não tá preso aqui, nem alfinetei. Se você for fazer todo na máquina doméstica, como eu vou mostrar, nós vamos embutir a lateral primeiro, tá? Essa parte aqui nós vamos embutir. Se você for fazer na galoneira, você vai pegar, vai costurar aqui, passar uma costura reta aqui. E depois faça o processo todo e passa o viés elástico, tá? Mas eu vou mostrar todo na máquina doméstica. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos embutir primeiro a lateral do bojo. Então, eu vou voltar, eu vou tirar, vou soltar aqui por enquanto os alfinetes, depois alfineto de novo. Lembrando que ele já tá franzido. Eu vou pegar aqui, ó, o direito do meu tecido, vou juntar com o avesso do meu bojo. E aqui eu vou passar a costura reta. Aqui nessa beiradinha aqui, ó. Assim. Vou passar a costura aqui. Prendendo a lateral. Aí, você lembra que pra voltar a costura aqui, você tem que voltar o tensor. O meu tá no 5. Aí, você volta o tensor, porque se você usa normalmente, tá? Que agora ele tem que ficar justo. Então, eu vou passar uma costura reta aqui. Tá preso a lateral, eu vou virar. E ele vai ficar embutido aqui. Agora, eu vou voltar novamente, franzir, pra encaixar esse bojo aqui, tá? Aí, eu venho, posiciono aqui do jeito que eu quero. Lembrando que eu vou deixar uns 2 centímetros aqui. Vamos ver se eu consigo mostrar essa parte, porque eu consigo fazer, né? Aí, fica difícil de mostrar. Mas, eu vou alfinetar aqui. E vou encaixando a parte superior, deixando um pedacinho franzido. Que ele vai dar um babadinho em cima. Aqui, com todo cuidado. Ajeita aqui o... O babadinho do jeito que eu quero. Aqui, alfineta aqui. Vou alfinetar aqui também. Eu tô alfinetando a costura, pegando na costura aqui, tá? É... Bem coincidindo a costura. Fazer esse, você tem que ter um pouquinho de paciência, mas ele fica lindo, vale a pena. Aí, eu prendi aqui, vou passar a costura reta aqui. Então, vamos voltar na máquina e passar a costura reta aqui. Eu vou virar o bojo, pra dar pra visualizar, tá vendo? Se você quiser virar, também pode. Você vem, posiciona. E passa uma costura reta. Você pode seguir aquela costura do... Do overlock que você passou. Costura. Ó, vou desvirar o bojo que eu virei. Vou tirar os alfinetes. E aí, fica assim. Tá vendo? Ó, tá preso. Agora, eu vou prender a parte de baixo. Na parte de baixo, nós vamos vir... Lembra que a gente franziu? Vou franzir mais um pouquinho aqui, soltou. Então, eu encaixo ele bem encaixadinho aqui. E eu gosto de ir colocando um alfinete. Porque aí, olha... Eu vou ajustando ele pra dar esses babá... Esse franzidinho aqui, tá vendo? Esse... Nesse tecido, não sei se vai dar pra enxergar direito, mas fica tipo umas... Um franzido, na verdade, né? Aí, você vai ajeitando. Então, você vem aqui, estica... E coloca o alfinete. Alfinete nosso amigo. Pra quem tá começando, esse alfinete é uma beleza. Aí, você vem... Dá uma esticadinha. Olha. E vai ajeitando o franzido dele. Aqui. Você vai colocando e vai... Dando um jeitinho com a mão. Aqui. Ele fica enrugadinho, assim. Ele fica muito lindo. Esse modelo é muito bonito. Não sei se vai dar pra visualizar direitinho por causa da estampa. Achei que ia, mas... Aqui ele vai ter que dar mais um pouquinho de franzido. E aí, você vai... Como é que fala? Trabalhando ele aqui... Pra ele ficar... Bonito. Não ficar um franzido só num lugar. E aí, tem que ser bem esticadinho. Ó. Tá vendo? Ele fica bem franzidinho. Todo... Cheio de coisinhas. Dá pra ver, gente? Tomara que dê. E aí, você vai passar a costura reta aqui embaixo agora, ó. Tá? Então, vamos lá? Eu vou virar o bojo. Como é um alfineteiro, não tem problema. Vou virar. Pra dar pra visualizar direitinho. Acha. E deu um retrocesso ali no começo, tá? Aí, eu lembrando que eu tenho que esticar aqui. Franzido, continuar bonito lá do outro lado. Tudo com calma, não precisa de fazer correndo. Olha, tá vendo? O bojo virado, assim, vai dar até pra já ver um pouquinho. Vou tirar os alfinetes. E vou desvirar o bojo, ó. Aí, ele fica franzidinho com o babadinho aqui em cima. Tá? Aí, você ajeita. E ele todo bonitinho. Vou fazer a mesma coisa no outro bojo. Pra ficar igual. Ele tem que ficar bem parecido um com o outro. Feito isso, eu fiz nos dois bojos. Fica sobrando tecido aqui mesmo, tá? Você pode deixar. Se você quiser tirar a linha aqui depois, não tem problema. Mas você deixa esse tecido aqui. Nós vamos precisar dele. Agora, nós vamos elastizar a lateral. E aí, eu vou pegar a lateral. Eu já cortei. Aqui pediu duas vezes. Então, eu cortei duas vezes esse bojo. Ó, essa lateral, desculpa. E vou colocar também aqui, ó. Meu direito. Vou elastizar ela. Na parte de cima e na parte de baixo. Se você for fazer com o viés. Você vai elastizar só a parte de baixo primeiro. E na hora que você juntar no bojo. É que você vai passar o viés, tá? Na lateral. Mas, como eu vou fazer na máquina doméstica. Vamos elastizar com esse elástico aqui, ó. Primavera. Então, eu vou posicionar aqui. Lembrando, o direito do meu elástico vai ficar com o direito da minha lateral aqui. Posicionei. Vou colocar no zigue-zague, tá, gente? Já mostrei como coloca. Já tem outros vídeos mostrando. E eu vou elastizar a peça dando pouca pressão no elástico. Teve gente falando comigo que o molde estava errado. Que meu molde estava errado porque ele estava ficando pequeno. Presta atenção se você não está esticando demais esse elástico. Se você esticar ele, quando a pessoa vestir, vai ficar apertado, tá? Então, você não pode pôr muita pressão nele. Você vai pôr bem pouquinha pressão. Vai esticar bem pouquinho. E aí, costura no zigue-zague. E aí, costura no zigue-zague. E aí, costura no zigue-zague também. Depois, eu faço o arremate. Relaxizei. Agora, eu vou fazer... Eu vou rebater. Eu vou virar e passar novamente a costura zigue-zague. Lembra de acomodar o tecido para ele ficar bem bonitinho, tá? Agora, eu vou cortar aqui. Que essa é a minha lateral. São duas. Fica assim, ó, gente, ó. Na verdade, é assim. Vou pegar a outra. Vai ficar mais fácil para me mostrar. Assim a lateral. Elastizada, tá vendo? Teve uma moça que me perguntou do zigue-zague. Aqui no avesso, fica dois zigue-zagues mesmo. Se você coloca a linha igual eu coloquei branca, não dá para visualizar, tá vendo? E fica o acabamento bonito. Porque é o lado de cá que vai aparecer, tá? E aí, agora, nós vamos fazer a aplicação dessa lateral no bojo. Agora, eu pego o bojo. Lembre que ela está forrada. Eu deixei a sobra aqui. Aqui em cima vai ficar o babadinho. Eu vou pegar essa parte da lateral e vou encaixar aqui, ó. Na parte inferior do bojo. Nesse pedaço aqui, ó. Eu vou encaixar essa lateral aqui. Eu venho aqui. Essa parte mais bicuda aqui, olha. Fica para dentro do bojo, tá? Venho, viro. Posiciono. Vamos pegar aqui uns alfinetes. E vou com o alfinete aqui, ó. Para me ajudar. Posiciono bonitinho. Coloco o alfinete. Olha. Lógico, você tem prática. Não vai precisar de colocar o alfinete, né? Mas aqui, eu estou explicando para quem não fez. Olha, aí vai dar certinho aqui. Na hora da costura lateral, vai ficar certinho, tá? E aqui, eu vou passar uma costura reta. Vou fazer isso nos dois bojos, tá? Dos dois lados. Então, eu venho e costuro aqui. Eu posso costurar por aqui ou por aqui. Tanto faz, tá? Vou costurar por aqui, que eu alfinetei mesmo. Deixa eu virar o bojo, para dar para perceber. Toma cuidado para não franzir, não pegar um pedaço que não possa pegar. Ó, volta a máquina para o reto. Eu dei um retrocesso aqui também. Descobre. Vou virar. Vou tirar todos os alfinetes. E fica assim, ó. Preso aqui a lateral, tá vendo? E aqui embutidinho. E aqui embutido, ó. Lateral embutida. Vou fazer a mesma coisa com o outro bojo. Coloquei as laterais, ó. Nos dois bojos, já. Agora, nós vamos dar um charme na peça. Eu vou pegar a fita de cetim. Eu estou usando a número um, mas você pode usar a número dois. E eu vou tampar essa costura, olha. Eu vou costurar reto mesmo. Vou aplicar aqui. Você pode aplicar na galoneira. Se você quiser, você pode aplicar aqui na costura reta mesmo. Você pode passar um zigue-zague. Isso vai de gosto, tá? Eu vou passar a costura reta. Para ficar mais fácil. Então, eu venho aqui no bojo. E aplico essa. E eu vou costurar aqui na pontinha dela, ó. Vou pegar a fita, eu vou costurar nessa beiradinha. E depois eu vou costurar nessa, tá? Eu venho aqui em cima da costura, com toda a calma. E aí? E aí? E aí? Olha, eu passei uma costura, passei aqui em cima, agora eu vou passar aqui embaixo pra prender também, tá? Aqui tá solto, ó. Eu venho de novo e costuro a outra pontinha. Gente, isso é só ter calma, você tendo calma ele fica bonito, tá? Cortei, olha. Dá um charme, tá vendo? Se você quiser, você pode colocar uma fitinha aqui também pra tampar isso daqui. Eu não coloco, mas se você quiser pra dar um acabamento, pode, tá? Ó. Agora eu vou fazer a mesma coisa com o outro bojo. Então, eu passei aqui nos dois. Se você quiser, você pode passar também com a agulha dupla, gente. Vai ficar fofo com a agulha dupla, porque vai dar acabamento aqui, tá? Aí vai a seu critério, tá bom? Ó. Agora nós vamos fazer a aplicação do viés de aro. Agora nós vamos colocar o viés de aro. Eu vou ensinar de um jeito diferente pra colocar do jeito que eu não mostrei aqui ainda. Pra colocar o viés, geralmente a gente coloca assim, né? Que ele vem enroladinho assim. Nós vamos colocar o contrário. Como o contrário? Então, eu peguei aqui, ó. Eu já coloquei a base, né? E o bojo. Vou encontrar ele aqui. Vou até alfinetar. Pra não correr risco de costurar ele aqui, tá? Você pode fazer isso, ó. Ficar costurado... Ó, costurar de novo. Ficar preso aqui, ó. Com ele preso aqui, nós vamos pegar... Eu já mostrei, colocando o viés, assim, né? Você vai colocando, vai contornando. Não é? Eu já mostrei em vários vídeos. Nós vamos fazer o contrário. A outra, você vai pegar aqui, ó. Essa parte que vai entrando, assim, no viés, nós vamos costurar aqui, ó. Toda a volta. Você vai vir com ela toda a volta aqui. Já tá vendo que ela já tá virando até pro outro lado? É isso que nós vamos precisar. A gente precisa que ela vire pro outro lado. Então, você vai pegar e costurar bem rente aqui. Você pode colocar rente ou tampando essa costurinha aqui. Depois a gente vai cortar, tá? Vem aqui na máquina, então, e é a costura rente. Passa essa sobra toda pra cá. Você não pode costurar ela. E costura... O viés aqui, ó. Prendendo ele. Aí, eu venho prendendo ele aqui, ó. Eu vou bater em cima da costura, tá? Mas não pode ser muito. Você não pode deixar a costura muito pra cima do bojo, não. Porque senão, você vai virar. Ele não vai fazer a voltinha que você precisa. Então, eu venho devagarinho. Vou costurando. Eu dou uma leve esticadinha nele. Bem na beiradinha mesmo. Aí, cuidado com o babadinho. O que você precisa dele? Aí, você costura aqui e deixa mais ou menos... É... No meio, que vai ficar o meio do sutiã, você vai deixar mais ou menos um centímetro. Isso vai depender de gosto. Tem gente que gosta mais larguinho, né? Aí, você encaixa o outro bojo e vai costurando também do mesmo jeito. Aqui, ó. Deixa eu prender a parte de trás aqui. No bojo, pra não vir pra frente, tá? Prendi esse aqui também. E eu venho costurando aqui. Aqui, eu vou até... Vou abaixar a agulha, vou pôr um pouquinho. Aproximando, por causa do babado. É bem na pontinha, tá, gente? Costura. Solto aqui a lateral. Com o viés preso aqui, com uma costura só. Tá vendo? Foi só essa costura de cima aqui. A de baixo tá solta ainda. Tá vendo? Eu vou tirar toda essa sobra de tecido aqui agora. Vim com a tesoura. Vou até virar o bojo aqui, pra ficar fácil de eu cortá-la. Vou cortar bem rente mesmo. Vou bem rente ao esse viés aqui. Se eu quiser, eu posso tirar até esse pedacinho do bojo que ficou aqui. Fica mais fácil na hora de eu virar, ó. Tá vendo, ó? Cortei. Vou cortar do outro lado também. Tá vendo? Ó, cortei toda a sobra. De tecido. Até virei aqui. Opa! Assim. Cortei tudo. Joga isso fora. Nós vamos costurar agora o viés aqui dentro, ó. Eu vou dobrar ele pra cá. E vou costurar ele aqui dentro do bojo. Toda a volta dele. Assim. Ó. Vai vir todo aqui pra dentro, tá? Então, eu venho aqui na máquina com a costura reta. Vou virar o bojo pra dar pra visualizar. E aí, eu tenho que vir, então, numa leve esticadinha nele aqui, pra ele ficar certinho do lado de dentro do bojo. E venho passando a costura reta devagar. Devagar. E aí, eu venho passando a costura reta devagar. Bem viradinho. Agora, no outro bojo também. E aí, eu venho passando a costura reta. Aí, eu costurei aqui. Vou desvirar o bojo. E ele vai ficar assim, ó. Não vai aparecer o viés do lado de cá. Viu, ó. Só do lado de cá. Agora, eu vou colocar o aro. Venho aqui dentro do viés. Que, ó. Ele dá pra abrir aqui. E você encaixa. E ele passa aqui por dentro. Coloquei de um lado. Vou colocar do outro. Sempre essa parte maior aqui, ó. Fica pra fora. Coloquei aqui. Olha como é que ele fica bonitinho. Aqui no meio vai um lacinho. Agora, colocar os fechos. Aqui atrás e a alça. Pra colocar o fecho, eu venho no zigue-zague pequeno. Aquele miúdo todo juntinho. Como eu esqueci de colocar a numeração, se você quiser, você já pode colocar aqui no fecho. Eu vou colocar do outro lado, porque eu esqueci, tá? Também venho com o fecho aqui do outro lado. Aqui eu coloquei a etiquetinha de numeração. Olha. Aqui. E aqui. Eu fecho o colocado. Agora eu vou aplicar a alça. A alça, gente, como sempre, eu esqueci de embutir ela aqui. Mas se você acontece, se acontecer isso com você, você faz que nem eu vou fazer agora. Outra coisa também é fazer o ponto mosca aqui e aqui. Eu gosto de virar assim e passar o zigue-zague. Aqui. 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 Assim, eu corto a sobra. Corto toda a sobra de linha também. Fica preso aqui. Como eu esqueci de aplicar a alça, eu vou aplicar ela aqui agora. Posicionei 7 centímetros aqui. Eu vou aplicar assim, simples mesmo, tá? Sem embutir nem nada. Mas você pode fazer embutido, igual eu já mostrei em outros vídeos. Na hora de fazer aqui a elastização, eu esqueci de colocar o elástico. Mas, não precisa de tudo se esperar. Agora, na parte de cima. Eu vou aplicar a alça, eu vou aplicar a alça, eu vou aplicar a alça. Eu vou aplicar a alça, eu vou aplicar a alça. E aqui, ele prontinho, acabado. Deixando o acabado. Aqui, você te repassei. As costas do peixe, ó. O peixe, a alça. E o peixe, ó. Juntinho. Dá um saque. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo. Até o próximo vídeo. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho